Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações pra você receber muitas notícias de basquete. Riland, que mete 1,95, fica baixinho ao lado de jogador de basquete. Olha só! Uma foto dos jogadores do Manchester City ao lado de Mamadou e Nidea, jogador basquete viralizou nas redes sociais pela diferença de altura entre os atletas. O atacante Riland, de 1,95, pareceu pequeno ao lado do gigante senegalês de 2 metros e 29 centímetros. Na imagem que circulou nas redes sociais, é possível ver Mamadou e Nidea ao lado do brasileiro Edson, do português Bernardo Silva e do centroavante Riland. O encontro aconteceu após a vitória do Manchester City por 3 a 1 sobre o West One. No último sábado, 16, Edson e Bernardo Silva têm 1,88 e 1,73 de altura, respectivamente. A foto foi compartilhada nas redes sociais de Nidaya e rapidamente ganhou o mundo. O jogador se formou no basquete universitário dos Estados Unidos, onde teve destaque, mas não foi escolhido no draft da NBA de 2016. Dessa maneira, o senegalês teve experiência em equipes no México e atualmente está sem clube. Nos comentários da publicação, internautas não perderam a oportunidade de brincar com a foto e nem mesmo o Lionel Messi ficou de fora da zoação. Não achava que o Haaland era alto, mas ele fica de joelhos e continua mais alto do que o Messi. E Nidaya fez Bernardo Silva parecer que ele estava começando o primeiro dia na escola. Foram alguns dos comentários. Imaginem, então, vou ficar igual uma formiga. E aí, pessoal, gostou dessa notícia? Deixe aí embaixo o seu comentário e até o próximo vídeo. Coloca aí qual é a sua altura. Tchau, tchau, pessoal. E aí, pessoal.